Olá gente, hoje a turma do Colégio Matriz do primeiro ano apresenta uma aula de física sobre movimentos verticais no barco. Os movimentos verticais no barco são divididos basicamente em dois, em queda livre e lançamento vertical. Hoje nós vamos falar especificamente sobre queda livre. O que consiste no movimento de queda livre? Imaginem um corpo que de uma certa altura é abandonado e o que atua sobre ele é a força da gravidade. Por isso que em todas essas situações aqui nós vamos adotar a aceleração do corpo como sendo a gravidade, porque é ela que atua sobre ele, a aceleração da gravidade. E como o corpo parte do repouso, a velocidade inicial dele é igual a zero. O ΔH é a distância que ele vai percorrer e uma coisa que nós também precisamos estabelecer, a resistência do ar é descresível como também a massa do corpo. A gente não vai considerar a massa do corpo no movimento de queda livre. E também não podemos esquecer que o movimento de queda livre é um caso específico de MRUV, ou seja, um movimento verticais uniformemente variado. Por isso que essas equações aqui são derivadas das equações do MRUV. Depois do experimento, para você que adiantou o vídeo porque não estava com paciência para ver, a gente não se jogou no quarto andar, foi uma garrafa com água. Nós temos a primeira equação, que é a da velocidade, que é representada pela gravidade vezes o tempo. A gravidade é aproximadamente 9,8 e o tempo que nós encontramos foi 1,4 segundos. Fazendo esse cálculo, fica 3,72 metros por segundo. E a segunda forma, a segunda equação que nós temos é de altura. Só para dificultar um pouco a nossa nota em física, que é representada por delta do A, B, que é igual a gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2. Ou seja, você vai ter que pegar o tempo e contar ao quadrado. E depois vai ser multiplicada pela gravidade e divide por 2. E aí, a gravidade, mais uma vez, aproximada a 9,8 vezes o tempo, que nós encontramos que foi 1,4, isso ao quadrado sobre 2. Fazendo os cálculos, a nossa altura fica 9,64 metros. Como eu falei que as formas se dificultam a nossa vida? Então, demos um bisu para poder facilitar o nosso processo, ganhar um pouco mais de nota e ficar de boa. A primeira fórmula, que é de velocidade, relembrando, V é igual a G vezes T. Nós temos uma frase, vi um gato. Vi de V, velocidade, G de gato, gravidade, T de gato, que é o tempo. E aí, para a segunda fórmula, que é delta H igual a gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2, nós temos, nós temos, altura, delta H dos 2 gatos sobre 2 e gatos por T ao quadrado. Bom, depois da terceira fórmula da nossa vida, a gente vai fazendo o exercício aqui. E recomendo a vocês fazer em casa também, porque isso é muito importante exercitar o cérebro. É muito importante mesmo. É isso aí pessoal. Então vamos começar assim. Um objeto abandonado em volta de um prédio, que inicia uma cada uma. Sabendo que esse objeto é dado a 3 segundos para o quinto de chão, calcule a altura desse prédio, considerando a aceleração da gravidade como 10m por segundo ao quadrado. Bom, primeiro a gente vai pegar todas as informações da questão da gravidade, que é a gravidade igual a 10m por segundo ao quadrado, o tempo que ele leva, que é 3 segundos, e como o corpo abandonado em volta de um prédio, a visão inicial dele é igual a zero. O que não vai fazer muita diferença na questão, porque a gente vai usar uma fórmula simplificada, que é a altura igual a gravidade vezes t ao quadrado sobre 2. Bom, a gente vai substituir agora a altura igual a gravidade, que é 10, tempo que é 3 ao quadrado e sobre 2. A altura igual a 10 vezes 9 sobre 2. A altura igual a 90 sobre 2. E finalmente achamos o resultado que é igual a 45 metros. Finalmente terminamos essa questão, que eu demorei um século pra fazer, só que é muito simples, né? Muito simples, mas eu sou eu, né? É isso aí. Eu falei que ela era mais um exercício prédio na vida. Uma esfera de massa é igual a 3kg e é solta do alto de um prédio, cuja altura é igual a 40 metros. Calcule a velocidade dessa esfera quando ela atinge o chão. Considerando a aceleração da gravidade 10m por segundo ao quadrado. Novamente nós vamos pegar essas informações. 3kg 40 metros Que é a altura Ele quer saber a velocidade E nós temos a gravidade que é igual a 10 metros Por segundo ao quadrado. Por segundo ao quadrado. Não fico olhando a letra feia, eu sei que é feia, não precisa falar. Nós vamos usar torre de E. Que é V ao quadrado igual a V inicial ao quadrado mais 2A vezes delta S. Só que nós vamos adequar ela para a queda livre, substituindo A por G e S por H. Lembrando que a velocidade inicial é zero, não precisamos colocar. V ao quadrado é igual a 2G vezes delta H. V ao quadrado, substituindo, é igual a 2 vezes 10 vezes 40. V ao quadrado é igual a 20 vezes 40. V ao quadrado é igual a 800. Conta básica galera, não esquece. Apenas V é igual a raiz De 8 segundos. V é igual a Calculadora, me ajuda aí. 28,3 metros per segundo. Minha mente falha de vocês também, mas é por isso que nós fazemos exercício fora.